Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao NerdPlayer de Mortuary Assistants! E hoje, Mausito e Didi Braguinha vão jogar esse jogo que ele é tipo um Surgeon Simulator, sabe? Só que ele é no necrotério e coisas sobrenaturais acontecem. Enfim, excelente jogo pra Didi e Mausito. Não tem outro jogo melhor, então vamos ver logo depois do... Momento Jaba Absurdo Sim, né? Eu quero mais uma vez falar do RPG A Lenda de Gunnor que já tá disponível no site da Jambô Editora. É isso, Gunnor. Você ouviu o NerdCard RPG, você leu os livros da Lender of Gunnor e agora você pode jogar com o seu grupo. Aliás, se você nunca leu os livros, se você nunca ouviu o NerdCard RPG, você também pode jogar. Porque esse livro, ele tá de braços abertos pra todo mundo. Se você já joga Tormenta, saiba que ele é Sistema Tormenta. Tá sendo lançado pela Jambô e aí você pode incorporar ele na sua aventura de Tormenta. Ou se você nunca jogou, se é o seu primeiro sistema de RPG, você vai ter tudo que você precisa com esse único livro. Todos os monstros, as aventuras, os reinos, as classes, as raças, tudo do universo de Gunnor. A galhofa, as palavras mais sérias, tá tudo lá, cara. Um livro lindo, completo. Olha isso, gente. Já tá à venda no site da Editora Jambô. E se você quiser, não se esqueça, vai sair uma edição de colecionador, uma edição de luxo premium. Um produto que vem com muito mais coisas, tem muita informação no site da Jambô. Corre lá e garanto o seu. Vamos jogar, gente! Muito bem, Didi Braguilha. Nós somos os assistentes do Necrotério. Será que você acha que tem alguém que faz isso porque ama? Eu acho que sim. Tem muita gente que ama o seu próprio trabalho, né? Nós. Cara, teu boneco é altão, hein, mané? O cara é altão, olha lá. É uma mulher. Ela é altona, né, cara? Deve ter uns dois metros e seis. Deixa eu ver, ó. Ela fica acima dos quadros. Olha, ela é muito alta. Aí, ela quase bate aqui no... Tá até vertinho, cara. Ó, tem um quadrinho aqui. Caralho, de o quê? De um espírito? Mulher rezando. Pô, isso é uma entidade... Olha, cara, metade do rosto dela tá sumindo aí, pô. Não, é o cabelo, Didi. Ela tá de olho fechado, só que ela tá com maquiagem, então dá esse aspecto. Ó, você me desculpa. Eu acho de tremendo mau gosto isso, cara. É uma... Ó, banheiro aqui, nada no espelho, tudo tranquilo. E reflete aí, mostrar reflexo no jogo, é? É bom, né? É avançado, vamos jogar avançado. Porra. Vamos ver aqui, tem um bilhetinho. Ó lá, Rebeca, uma última coisa que eu esqueci. Pegue um lápis da minha mesa e assine aqui, obrigada. Vai assinar onde? No post-it? Ó, o lápis. Pegou o lápis. Ó, use para assinar a papelada deixada na porta. Aí, tu já se ligou que existe uma estratégia de domínio global dos Estados Unidos de tentar dominar o mundo todo com essa porra desse lápis aí, amarelo, com um ponto com borracha vermelha? É uma coisa muito americana, né? Pô, peraí, tá piscando a luz aí na tua casa? Tá piscando a luz no jogo ou tá piscando aqui em casa só? Não, tu tá de sacada, tu tá fazendo uma coisa... Não, não tô fazendo nada na sua casa. Caraca, não deve... Na sua casa não tô fazendo nada. Deve ter sido impressão minha. Caraca, começou a piscar... Tá de dia. Tá de dia. Não é que eu sei que tá de dia, mas piscou, cara. Dá pra abrir a janela aqui, ó, pra entrar no ar. Pô, e até os passarinhos. Ah, que bom. Passarinho é um... Você tem, por exemplo, alguns sons, né? Risada de criança é um... Dependendo da situação, é um som que te causa um certo medo, né? Uma certa agonia. Eu acho que depende muito do tempo da risada. Não da quantidade de tempo, mas do tempo entre um gargalhar e outro. Trinta e um. Entendi. Sim, sabia. Sim. Vamos lá. Ó, já tem um corpo aqui. Caralho, que susto, velho. Ah, e o desgraçado tem a voz grave pra cacete, né? Caraca. Olha o tamanho dessa... Porra, mas ele é designer ou ele cuida de um necrotério? Caralho. Caraca, velho. Tem um espaço pro laptop ali, pro palmitop ali. Laptop não, no último... Cara, esqueci o nome da parada, o tablet. Ah, o tablet aqui, né? É, que ele precisa acompanhar, né? Porque esse tablet aí vai botar aqui a Cintiq, né? Pra poder passar o lápis. Sim, porra, velho. Olha que belo monitor, né? Tá fazendo o quê? Tá baixando o arquivo? Não sei. Olha o papel de parede dele. Pô, mas em compensação, o mouse dele é... É Apple II, essa porra. Vamos lá. E tem que ficar de cara, pô. Não, isso vai dar aquele problema. Sabe quando você fica olhando na testa da pessoa, de cabeça pra baixo? Dá. Ah, tem alguma coisa de ficar olhando? Tu nunca fez isso, não? Cara, pra isso que você puder, pega uma pessoa, bota ela deitada. Aí você vai por cima dela, no sentido contrário, e fica olhando pra ela como se pegasse a cabeça pra baixo, sacola, né? Fica olhando olho com olho. Maluco, o rosto da pessoa vira que parece um alienígena. Meu Deus do céu. É sério, é sério. Isso é um fenômeno mesmo, idótico. Qual que é a gaveta dele? É essa. Oswald Dalton. Ah, ela falou que era o nome dele, esse outro cara? Eu não sei. É o único que tá liberando aqui. Ah, é? Ah, tem que puxar a gaveta. Ih, caraca, velho. É de... Mais aqui de... É jogo de estacionar, Didi. Pelo menos ele não vai reclamar se bater errado, né? Não. Já morreu, né? Como é que... Como é que vai... Ah, vai por baixo? E aí... Eu não sei, pera aí. Caraca. É complicado. Você acha que é só... É assim, assim. Você acha que cuidar de corpo morto é só... Só ficar cortando carne? Não, não. Encaixou aqui. Beleza. Boa. Aí põe ele na gaveta. Beleza. Ah, você joga e empurra a parada. É maneiro. Aí. Parece... É bem tranquilo. Sabe no Matrix 3, quando eles estão alimentando aqueles robôs lá em Zion? Sim. Aí ele vem com a munição assim no carrinho. Sim, pô. Pera aí. A gente vai levar pra lá. Eu vou levar a véia agora. Mas no necrotério as pessoas ficam de roupa de baixo? Eu acho que elas ficam sem nada, né? Mas como a gente precisa monetizar esse vídeo, vamos ter que pegar a prancheta e identificar marcas. Marius, você fica sem graça perto de genitais alheios? Olha, depende da situação, né? Justo. Se eu chegar correndo pelado na tua frente. Tá doente? Ver prancheta. Ah, olha aí. Olha aí. Caramba. Assim, a gente tá... É um jogo... É... É... Didático, né? Educacional. Aí, Marius, eu tô até arruindo unha, cara. Olha aí. Tô vendo. Parei agora pra ver, eu tava arruindo unha. Pelos pés. Isso, vamos por você. Vamos começar pelos pés, de baixo pra cima? Vamos. Ele vai subindo, né? Ele tá saindo... Tem como mexer a câmera? Não, eu tô preso. Tinha uma fumacinha... É, tem uma marca aqui, ó. É? Tem uma marca aqui, né? Mas isso pode ser... Dependendo do sapato que eu uso, às vezes eu fico com um negócio parecido. Fica alergia, né? É, ó. E maracanela direita tem coisa lá, ó. Maracanela direita. Ó, tá... É uma ferida aqui, né? Caraca, foi uma senhora pancada, hein? É, foi. Uma senhora pancada. Batendo na mesinha de centro, ó. Contusão. Como é que você viu isso? É só clicar. É só clicar e ele anota sozinho. A mão dela tá vermelha? Por que que tá vermelha a mão dela? Devia tá azul, né? É. Tá vermelha. Não sei. E esse pulso tá direito, né? Só dobrinha mesmo, né? É, tá normal. Aparentemente tá normal. Vamos ver a outra aqui. Olha, uma mancha preta. Isso é uma chaga. Uma chaga. Chaga. Caraca, tu lembra daquele filme? É que ela vai tendo as chagas, né? Caraca, como é que fala um filme? Caraca. Esculhato. É uma coisa assim, né? Esculhato, espulhato. É, cara. Sim, pô. Esse filme é bom pra caralho. Caraca, porra. Verruga. Era só uma verruga. Ih, ó. Tem umas... Vai ser verruga agora. Agora é verruga. Não, aí deve ser uma contusão, alguma coisa. Velho, você machuca fácil, né? Aí mais um mosquitinho ali no braço. Caraca, cara. Outra contusão. Aqui, aqui também, ó. Aqui também. Será que ela caiu? Aqui a gente tem uma verruga. Vamos ver, né? Tá vendo? Esse é o nosso trabalho, Didi. Ah, é? Caraca. A gente é detetive de defunto. Ó, aqui tem uma verruga. Acho que agora eu sinto na Cintiq dele aqui, ó. Caraca, não faz sentido nenhuma essa tela com esse computador, cara. Alguém é do CIL. Eu ouvi uma voz. Você que tá falando aí, Didi? CIL é no jogo, Maurício. Para de inventar história. Nossa, ele usa Netscape ainda. Caraca. Nome... Ih, eu tenho que escrever aqui? Esse é 3.11, né? Meu Deus, 3.11. Pera aí. Ah, tem que arrastar aqui, ó. Dorothy. Ah, idade. 87. Cabeça. Tem uma verruga. Ah, você tá preenchendo a burocracia. Perne. A burocracia. É bem tranquilo esse jogo, hein? Ombro direito, manchas. Verruga no braço direito. Contusão na perna esquerda. Erupção, perna direita. Acho que é só, né? 6 de 6, tá aqui. E o braço esquerdo, não tinha nada? Não tem nada, né? Não tem, é o braço esquerdo. Acho que ela era... Destra. Ah. Olha! Olha, imprimiu. É matricial, né? É matricial. Hoje em dia, isso aí... Esse nível de barulho, esse nível de coisa, é similar à impressora 3D que tá imprimindo o objeto. Olha que evolução, né, cara? Incrível. Ó, um pacote relatório funerado relacionado a tratamento. Arquive na recepção para que estejam disponíveis. Vamos arquivar. Eu tô entendendo... Ah, aqui. Vai injeta. Ih, tem que embalsamar. Hora de embalsamar. Caraca, maluco. Eu sempre ouvi falar de embalsamar, mas eu nunca entendi direito o que é embalsamar. Vamos aprender juntos, Maurício. Let's learn something. Fecha a mandíbula com injetor de agulha e agulhas ajustadas. Injetor de agulha. Aí deve ser essa parada aí, ó. Não deve ser a grandona da direita ali? Esse aqui. Trocarte. Não é isso não. Não, não é. Tubos de PVC. Forceps. Também conhecei como tesoura. Tapa-olha. Caraca. Bisturi. Injetor de agulha tá aqui. Aê! Nossa, já tá até aí. E aí? O que você tá fazendo? Eu tô pondo as agulhas. Caraca, maluco. Isso acontece na vida real? Tem que faz isso na vida real e... Tem que tapar, ó lá. Tem que pôr. Caraca, maluco. Ela tá com o olho aberto até. Aí, ó. E é isso, Maurício? Fechou. Pronto. Tranquilo. Tranquilo. Agora, ó. Insire... Não. As tampas de olho para manter os olhos fechados. Aí, fecha o olhinho. E aí, tapa-olha. Não, tapa-olha vai ficar um pirata, né? Ah, já pôs, ó. Aqui, ó. É, ela já fechou. Ah, tu já botou? Não, eu tenho que pôr, ó. Aqui, ó. Agora sim, agora foi. O que mais agora eu tenho que fazer? Misture o fluido de embalsamento na bomba. Glutaraldeidometanol... Puta merda, vamo lá. Ah, isso. Tem cara que tem glúten. Eu não posso mexer nisso, não, Maurício. Ah, tá aqui, ó. Metanol. Pegar o metanol aqui. O que é isso, porra? O cara caiu? Tá bom. Pede pra ele falar mais fino. O mequitante químico. Ele tava pedindo isso, ó? Eu acho que sim, deixa eu ver aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 sim, tá, sim, ó. O mequitante. O terceiro. Isso, beleza. Esse aqui é... É isso aí. O glúten. O glúten também vai. O glúten. O mais que falta agora é o formaldeído. Pô, esse aí eu conheço do colégio. Esse é o formal, né? Ah, o nome do formal é formaldeído? É. Ó, vá fazer uma incisão na artéria carótida e na veia jugular. Carótida é onde? Ah, já cortei aqui. Se não era, já foi. Ó, use o forceps para prender o tubo para ambas as veias. Não é carótida? A carótida é uma artéria, não é veia. Uma é veia, outra é artéria. É isso, não é? É. Não, agora, pelo que eu sei, eu tava estudando com meu filho sobre isso. É. Eu posso estar errado e se eu tiver errado vai ser uma merda. É, a artéria leva oxigênio, né? E a veia é o gás carbônico, não é isso? Eu acho que é isso, exatamente. Porque uma tá indo, a outra tá voltando. Olha aí, pô. Ó, forceps de artéria. Aí a gente põe o tubo de PVC. Fácil, tranquilo. Beleza. Aí, agora, ó, ligue a bomba e deixe o corpo drenar. Isso quase dá uma música, né? Que isso, maluco? Caraca. Eita, porra. Caralho. É, essa é a dura realidade, gente. Caraca, isso é um filme de terror, cara. Essa é a dura realidade. Tem que fazer isso. E vai caindo aqui, ó. Caraca, meu irmão. Ligue a bomba e deixe o corpo drenar. Ok. Já drenando. Quantos litros tem de sangue? Ah, tá, já tá acabando, já tá acabando. Tem, em média, tem de 7 a 8 litros o corpo humano, Didi. Caraca. Trago informação aqui. Aqui tem informação. Prima não é nada disso. Tá totalmente equivocado. Ó, encha uma bolsa IV vazia com fluido. Que foi? Nossa, falou de um jeito engraçado. Eu não falei nada demais. É tipo uma lipoaspiração, né? Você já tinha feito esse corte já? Não, acho que eu fiz sozinho. Eu não tô fazendo nada agora. Cara, dá um nervoso, mano. Ai, eu tô mexendo ainda agora. É? Ah, quando ele acabar de sugar de uma área. Ah, aí eu... Pô, mas essa moça tá tão magra. Por que vai tirar mais coisa dela? Não é. A gente tá colocando o fluido. A gente tá botando, tá? Pra ela ficar conservada. É tipo botox. É tipo um botox de morto. Misture os produtos de limpeza no armário do banheiro para criar um tanque limpador. Em seguida, despeja na bomba de embaçada. Tem que limpar a bomba de embaçada. Isso tá meio amador demais. Eu acho que não. Não, 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 não. Vai fazer o barulho no banheiro do necrotério? Pô, tá maluco. O cara vai armazenar isso no banheiro, Maurício? Eu não armazeno nem sabonete no banheiro. Eu só boto o que vai usar ali na hora. Base de limpeza, tanque limpador. Já peguei aqui. É que eu acho que a nossa visão é que a gente tá sendo aqui estapeado pela realidade, Didi. A gente não sabe como é que tratam o corpo humano depois do... Ah, mas ainda assim, existe um bom senso nas coisas. Não é porque o cara tá morto que tu vai deixar o negócio... O que que tu botou aí dentro? Pra limpar. Eu tenho que limpar. Ah, pra limpar a máquina. Pra limpar a máquina, isso. Não, mas não precisa? Tu acha que o próximo paciente vai reclamar? Tá sujo? Ô, você tá me imalsando com uma coisa sujeira. Ah, mas pode entupir, né? Pode entupir. Também, também. Tá vendo? Você tá pensando como... Você já tá pegando o ritmo da profissão, já. Tu teria coragem, Maurício, de trabalhar no Necrotério? Eu acho, Didi. Não, manda a verdade. Sem parecer que você é bravo. Verdade, o ser humano, Maurício. Eu não vou responder, mas eu vou dizer aquela frase clássica que as pessoas sempre dizem sobre quem morre. Ah, eu tenho mais medo do vivo do que do morto. Ah, e você desvia da pergunta. Entendeu? Tá, entendi. Eu não falei nem que sim, nem que não. Não, eu só falei que eu tenho mais medo de vivo. Ó, aplique o pano hidratante para hidratar o rosto? Pra quê? Não, mas precisa. No rosto precisa, porque agora as pessoas vão ver o rosto dela, né? Vai ficar amostra, né? Vai, não entendo. Fica cheio de flor em volta. Caraca, tem que... Tem que limpar o rostinho. Que porra é essa, Maurício? Seu pelo da puta. Que porra é essa? Eu acho que tu pegou o pano errado para limpar. Ainda bem que eu não coloquei facecam nesse... É? Eu fiquei mais branco do que eu sou normalmente. Eu fiquei transparente. É aqui? Já acabou o meu dia de trabalho? Ele falou para eu ir embora? Eu não prestei atenção em nada que ele falou. Eu também. Eu acho que é para eu ir embora. Mas por que tu vai embora se tu não termina o negócio? Terminei. Ele viu que eu fiquei meio... Meio chocado. Meio chocado. Ele falou para eu ir embora. Primeiro dia. Meio mortificado, né? O que? O que é isso? A porta fechou só. Eu fechei a porta! Foi tu que fechou? Mas pode ser mola, pô, para fechar. Peraí que o telefone está tocando. Didi, só um segundo. Vai lá. Não, tem ninguém aqui, não. Caraca, mal... Que porra é essa? É uma pessoa de capa de chuva. Mas sem rosto? Eu não sabia até que deu o dia de chuva. Hã? Olha, isso não é engraçado. Stop. Você tem que tomar isso seriamente. Você tem que ir rápido. Isso é louco. Eu vou só deixar. Eu vou só deixar. Você não pode deixar, Rebecca. Eu não posso deixar isso para você. ou para outros. O cara sabia que ia dar merda e contratou a gente. O que eu devo fazer, então? A maioria dos corpos que eu trabalho com a noite estão bem. Então, nós ficamos calmos. Não é bem? O que ele falou? A maioria dos corpos estão bem. Ah, estão bem. São... São... São do bem. Estar focado vai ajudar. Eu deixo algumas coisas para você. Manter o foco. Logo para mim! Para a gente, mano. Não tem o foco. Não, tu é um cara focado. Tu consegue, Maurício. Eu consigo. Ah, o cara foi embora. Vamos embora. Vamos embora. Como é que tu viu que ele foi embora? Eu vi ele indo para lá. Aí, não dá para ir. Aí, cola o pochite aí reclamando. Tem um grampeador vermelho aqui. Olha, do Wilson. Wilson não, Walter, né? Ah, tem uma caixa aqui com o nosso nome. A caixa vermelha. Não consegue pegar, não? Vai. Eita, ferro. Tem um gravador. A chave é antiga, né? A chave é antiga. A chave do corredor. Tem um barulho eletrônico aí, né? É a chuva. Tá. Ele só tem que ficar calmo. Ai, caraca. Ele tem câmera. Ele tem câmera. Ele fica... All right, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. Porra, porra, porra. Sacanagem. Tá insomentente logo. To do that, you will need to learn the demon's name. Bind it to its chosen body. And burn it in the return. I've recorded a number of cassettes to instruct you. In the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Já não vamos atender mais o telefone. Nenhuma. Learn the demon's name. Burn the correct body. Tá, queima o corpo certo. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Qual o cabinete? Aqui, ó. Eu acho, né? Porque é o único que tá diferente de todos os outros. Se é o cabinete antigo, maligno. Mas peraí, se ele falou que eu não posso confiar nos telefones, eu posso confiar nessa ligação, inclusive? Aparentemente, sim, né? Pro jogo funcionar, eu acho. Meninfo, pequeno cassete do outro lado. Um sistema do tudo noturno. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. Do you ever forget what to do? Replay these tapes, or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access and use it. Just grab a body and get started. Não, na moral. Na moral. Existe um manual de nome demoníaco? Através de você? Através de você? É? Ele jogou pro Viva Voz o negócio? Tá no sistema de som. Peraí, não pode pensar no nome, tem que só raviscar. Essa é a sala da frente? Ele podia falar recepção, né? É. Aqui, ó. Pode ser usado para verificar se uma pessoa está possuída. Como é? Como é? Vamos testar, né? Ah, ó. Eu dou uma... Ah, são só rabiscos. Eu dou uma rabiscada, tá. Ah, é tipo iluminado, né? Tu vai começar a escrever umas paradas. Ah, vamos abrir com a chave antiga. É. Caraca. Caraca. Olha a outra voada aí. Caraca, foi aqui ou foi aí? Porque aqui tá chovendo. Foi no jogo, foi no jogo, pô. Aqui tá chovendo também. Não, foi no jogo. Mas podia botar... Vamos trocar essa lâmpada desse abajurro? Botar uma lâmpada mais azulada, angelical. Substitui. Troca a decaminhante. Vamos colocar mais lâmpadas, né? Né? Puta que pariu. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called Mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside. Ok. It will force the demon to become bound to it. Para. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel. Pô, bonito isso, hein? Burn it. Bonito demais. Finalmente, the pieces of paper on the right are called letting strips. Jesus, que burocracia, hein? É muita coisa pra matar o demônio, mano. Esse filho da puta não para de falar, mano. Eu já parei de prestar atenção dele. Aguarde, por favor. Vamos pegar o corpo, Didi. Vamos começar. Vamos ver quem que a gente tem aqui. Dian. Ah, Dian. Com esse nome aqui, é demônio. Dian Rogers. Dian Rogers? Dian? De Dian? É Dian, é uma moça. Mas sim, mas lembra morte, né? Em inglês, Dian. Dian! Fodeu, ela pode não estar possuída, mas agora ela está puta. Vou precisar achar um dentão do nome pra ela. Caraca, esse corredor é muito longo, cara. Desnecessariamente longo. Olha o pezinho balançando. Olha o pezinho balançando. Caralho, ele não para. Não é a mesma coisa. Tem que ver as marcas. Isso é chaga, né? Já tem uma aí. Tem uma pontuzão aqui. O barulho foi esse? Foi eu anotando a minha prancheta. Não, mas ou foi o estômago de alguém ou foi o barulho de trovão. Não, foi eu. Ai, caralho, filho da puta. Tá, merda. Desculpa. Minha cabeça tá bolsando. Tá, merda. Hello? Aí, ó. Nope, nope. Claro. Tu tá chamando ela de Dian? Dian. Ó, uma verruga. É de desculpa, pô. Na moral. Eu vou dar banho nela, Didi. Eu não tenho um jeito melhor de dar. Mas ela é dar banho? Que dar banho? Vai dar banho de foto? Vou passar hidratante nela. Caralho, tudo bem. Ai, agora vai ter que olhar na cara. Ai, que nervoso. Eu queria que esse jogo fosse pro Nintendinho. E a gente mal ia perceber as coisas. Podia ser pro Game Boy e Advance, né? Here we go. Sina as marcas no computador. Já pegamos. Tenta anos. Tu não anda das costas pra um corpo, não, mano. É igual o cavalo. Tu não passa atrás de cavalo, tu também não pode das costas pro morto no jogo. Diane Rogers. Ceratólise. Ceratólise. Ceratólise? Deve ser uma marca, né? Ombro direito. Erupção, ombro direito. Braço esquerdo, contusão. Braço esquerdo. Embaixo, né? Perna esquerda, perna esquerda. Perna direita. Ceratólise. Eu não sei o que que é. É que são aquelas marcas, aqueles machucadinhos, sei lá isso? É tipo uma alergia, né? Caraca, isso é muito tenso, né? Eles fazem o que? Eles estão, tipo, fazendo um furo isso pra passar uma... É tipo um furo, uma pregada, né? Ah, é tipo um grampo, né? É um grampinho, isso. Ah, legal. Você vai macetando, depois você fecha. É muito esquisito, né? Porque a gente fica sempre achando que tá machucando, né? Caraca. Eu vou ver... Insira a tampa do olho. Onde que estão as tampas do olho? Ah, aqui, ó. Aí. Tapa olho. Eye caps. Tem que botar, né? Isso. É, tem que abrir. Abre bem, botou. Ai, cara, eu vou sonhar com isso, Maurício. Pô, o jogo é muito... Pô, é muito bem feito, cara. É, ele é, ele é. Porra, ele é desconfortavelmente bem feito, cara. Ah, e tem que pôr a parada. Ah, tem que pegar os quatro elementos, né? Isso. Esse é um deles. Conectante. Conectante. Aí, deixa eu pôr o negócio aqui, o demoníaco. Mas não é depois só? Não, ele falou pra misturar, é. Ele falou pra misturar. Só um reagente maléfico. Formaldeído é um, né? É. Ele vai me listar aqui. Formaldeído. Deixa eu ver o que mais falta. Metanol. Glutaraldeído. Glutaraldeído. Esse aqui é o metanol, beleza. E metanol, se a gente misturar com fogo, dá pra fazer uma bomba, hein? Biscou, hein? Ah, isso é um bom sinal, Maurício, porque a gente tá se aproximando da solução do problema, porque a entidade não gosta quando a gente tá conseguindo. Eu espero, né? Cadê? Aí precisa de qual agora? Gluta. O gluta. Ah, tá aqui, ó. Boa. Ah, tá aqui. É esse aí. Ai, foda. Não sei o cutico do nada. Agora vai ser um esporro naquele, tá? Por que tu vai ligar essa porra, essa máquina do inferno? Peraí, eu tenho que pegar os tubos aqui. Não, não é isso. O quê? Ainda bem que eu não entendi porque falou em inglês. Ele falou, por que você me deixou a morrer e agora não é mais uma velha, é um cara? E aí, eu continuo fazendo nele? Mas não tem a ficha do personagem dela aqui no Rotogast? Pra ver se tá em 87 anos ainda. Ai, caralho! E é pra gente mesmo. Eu acho que ela não é demônio, né? Porque... Acho que o cara que apareceu é o demônio, né? A gente pega o corpo dele depois, quando terminar essa daqui. Olha só. O pezinho, né? O pezinho é muito realista, né? Que incomoda, né, cara? É, cara. Que horror. E esse negócio de ter que ir andando de costas, cacete. O pior de tudo é... Tem que botar no forno, né? É, estacion... Não, não. É só pra queimar o... O quê? O ruim. É. Não, mas não tem que queimar o corpo com a parada vinculada? Mas não é ela. Para fazer isso, você vai precisar aprender o nome do demônio. Binde-o para seu corpo escolhido. E binde-o para seu corpo escolhido. E binde-o para o retorno. Ué, vai queimar o quê, então? Vamos queimar. Eu acho que é o cara que a gente viu, Didi. Mas que cara que a gente viu? É. A gente não viu ninguém. Foi um abração com a sua mente. Porque quando você injeta o negócio nela, você não está vinculando o ser do mal a ela, a esse corpo? Vamos ver. Eu quero ver se tem o cara aqui. Pera aí. É esse? Não é esse. Olha a calvície aí. Está bem avançada, né? Aquele maluco era jovem. Ah, e é ele, não é? Não, que ele nada. Nada a ver. Nossa, mas esse está fresco, hein? Está vermelho. Ou ele está meio puto, né? Ou... Foi, foi, foi aonde essa porra? Foi aqui. Alguém bateu. Não, não. Puta, vamos embora. Vamos. Chega. Tem que deixar para amanhã, né? Abriu. Aí, deixa. Deixa para amanhã. Vamos embora. Tchau, gente. Acabou. Tchau, acabou o Nerd Player. Tem alguém limpando o vidro. Tranquilo, tranquilo, relaxa, é normal. A gente tem uma pessoa contratou para limpar a janela. Não vira não, não vira não. Vai de costas agora. Vai de costas. E o mais rápido possível. Ai, segura a mamãe. Não deixa eu andar para trás. Eu ando para trás. Dona Rita, Dona Rita.